Fala, família MPP! Chegamos com mais uma aulinha, com mais uma estreia para vocês aqui no canal. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com estatística no concurso da Polícia Civil Pará, vem comigo que essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, pessoal, vamos dar o pontapé inicial em relação a esse assunto. Vamos aprender os conceitos iniciais da estatística descritiva. E eu tenho certeza que com o método MPP, você vai detonar nesse concurso da Polícia Civil Pará. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Tudo lindo e olhem na tela. Olha aí, pessoal. Olha aí na tela. Estatística descritiva. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos todos MPP. Família, vamos lá. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Então, antes de começarmos, recadinhos de sempre. Vamos lá. Baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito, somos quase 600 mil. É isso aí. Estamos chegando aí na marca de 600 mil inscritos aqui no canal. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando-a, sempre, sempre, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um vídeo para você. Agora, pessoal, é de verdade. Vamos começar a nossa aulinha. Está aí. Estatística. Primeira coisa. Vamos à definição. Está aí na telinha para vocês. Estatística. É a ciência que fornece métodos para coleta, organização, apresentação e interpretação de dados para uma tomada de decisão. A partir dessa definição, pessoal, fica muito claro para a gente que a estatística se divide em duas partes. Vou colocar aqui para vocês. A estatística se divide em duas partes. Temos aqui a estatística descritiva e temos a estatística inferencial. Temos a estatística descritiva e temos a estatística inferencial. Qual é a parte da estatística descritiva? É a parte da coleta, organização e apresentação dos dados. Qual é a parte da estatística inferencial, Marcão? É a parte da análise, é a parte da interpretação desses dados para uma tomada de decisão. Então, resumindo a parada. A estatística se divide em duas partes. A primeira parte é a estatística descritiva, é a estatística do D, descritiva. Ela coleta, organiza e apresenta. E a segunda parte, Marcão, é a estatística inferencial. É a estatística que vai analisar, vai interpretar esses dados para quê? Para uma tomada de decisão. Então, está aqui a definição muito tranquila de estatística. Beleza? Simbora. Seguimos aí. Qual é o próximo passo, pessoal? Agora, vamos entrar nos conceitos iniciais da estatística. O primeiro deles é o conceito de população. O que seria uma população, pessoal? População é o nosso universo a ser pesquisado. A população é o nosso universo a ser pesquisado. E os elementos desse universo têm que ter o quê, Marcão? Características em comum. Então, os elementos desse universo têm que ter o quê? Características em comum. Vamos lá. Fiz uma tabelinha aqui para a gente amarrar esse conceito de população. Vou fazer uma pesquisa, um levantamento, sobre a renda familiar dos alunos das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Então, quem seria a minha população? Qual seria a minha população? Seria os alunos das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Qual é a característica em comum? Ser aluno das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Vamos lá. Vou fazer um levantamento, uma pesquisa, sobre os casos de Covid-19. Vou fazer uma pesquisa, um levantamento, sobre os casos de Covid-19 dos moradores do estado do Rio de Janeiro. Qual seria a minha população? Qual é o meu universo a ser estudado? A minha população são os moradores do estado do Rio de Janeiro. Qual é a característica em comum? Ser morador do estado do Rio de Janeiro. Ficou claro isso para vocês? Só que fazer um levantamento, fazer uma pesquisa com toda a população, ou seja, fazer um censo populacional, geralmente é muito caro, é muito oneroso e também leva muito tempo. E além disso, tem a questão da logística. Imagina, vou fazer um levantamento dos casos de Covid-19 com toda a população do Rio de Janeiro. Olha quanto eu vou gastar para isso. Olha o tempo que eu vou levar. Ainda tem a questão da logística. Então, pessoal, os institutos de pesquisa, eles com certeza preferem trabalhar com uma amostra. Ao invés de trabalhar com a população, eles trabalham com a amostra. E o que seria essa amostra? A amostra nada mais é que uma parte da população com representatividade. E a partir dessa parte, a partir dessa amostra, eu consigo inferir dados sobre a população, gastando menos dinheiro, menos tempo e tendo com certeza ali uma logística melhor. Então, pessoal, a ideia dos institutos não é trabalhar com o censo populacional. É trabalhar com o quê? Com a amostra. Ou seja, com uma amostragem. É trabalhar com uma amostragem. Por quê? Por que trabalhar com uma amostragem? Porque é menos caro, é menos oneroso, vai levar menos tempo. E com esses dados, eu consigo inferir coisas sobre quem? Sobre a população. Então, esses seriam aí os conceitos iniciais da estatística. Seria a população. População. E o quê, pessoal? A amostra. O que é a amostra? A amostra é uma parte da população com representatividade. Legal? Trocamos uma ideia. Vou até molhar a palavra. Estou à vontade. Tranquilão. Tranquilão na nave. Hoje é dia de Black Friday. Então, aproveitem aí para comprar o seu curso. Hoje é dia de Black Friday. Mas cuidado. Somente hoje até as 23h59. Você que gosta do nosso trabalho, você que quer estudar com a gente, cara, aproveitem. 40% de desconto. É só você usar o cupom MPP40. Hoje é dia de Black Friday no MPP. Aproveitem. Lá na frente eu vou falar de novo da Black. Mas já estou antecipando. Você que quer comprar. É só até hoje, às 23h59. Aproveitem aí. O Júnior está aqui no chat. Com certeza ele vai te dar uma moral. Ele vai te dar uma atenção. Beleza? Molhei aqui a palavra. Tudo lindo. Passamos agora para variáveis. Qual é o conceito de variáveis, pessoal? Uma xingadinha aqui para vocês. Variável nada mais é que o nosso objeto de estudo. Então, variável. O que é uma variável? É o nosso objeto. De estudo. Podemos dizer que tais variáveis se dividem em duas. Temos as variáveis quantitativas, onde podemos atribuir a elas um valor numérico. E temos as variáveis quantitativas, onde não podemos atribuir um valor numérico. As variáveis quantitativas, elas se dividem em duas. Temos aqui as variáveis quantitativas discretas e temos as variáveis quantitativas contínuas. Vamos lá. Variável quantitativa discreta. Pega a visão. É avaliada em números que são resultados de contagem. E, por isso, somente fazem sentido números inteiros. Então, aqui, na variável discreta, não tem número quebrado. Por quê? Elas são obtidas a partir de contagens. Um, dois, três, quatro. Não existe aqui números quebrados. Por exemplo, eu vou fazer um levantamento sobre o número de carros por residência na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Então, quais as respostas que eu tenho nesse levantamento? Pô, cheguei na residência. A pessoa vai falar para mim. Pô, três. A outra residência, quatro. A outra, um. Ou seja, como é que as pessoas obtiveram esses resultados? A partir de contagens. A pessoa olhou lá, pô, tem aqui na minha garagem um, dois, três. A outra, um, dois, três, quatro. Ou seja, são obtidas, essas variáveis, elas são obtidas a partir de uma contagem. Eu coloquei aqui os exemplos. Número de carros. Número de celulares. São tudo variáveis o quê? Quantitativas discretas. Então, para ser uma variável quantitativa discreta, ela tem que ser obtida a partir de uma contagem. Ela é obtida a partir de uma contagem. Então, você já tem que ficar com isso na cabeça. A resposta vai ser um valor numérico obtido por uma contagem. E esse valor numérico tem que ser inteiro. Número de celulares. Quais são as respostas? Por dois, três, quatro, cinco. Então, essa seria a definição da variável quantitativa discreta. Deixa eu sair daqui, que eu estou cortando. Agora, vamos lá. Variável quantitativa contínua. Ela é a variada em números que são resultados de medições. E, por isso, podem assumir valores com casas decimais. Ou seja, valores quebrados. E devem ser medidas por meio de algum instrumento. Então, a resposta é um valor numérico. Beleza. Só que esse valor numérico, ele é obtido a partir de uma medição. Por exemplo, a temperatura. Como é que eu obtenho o resultado da temperatura? A partir de uma medição. Como é que eu obtenho o resultado do peso de uma pessoa? A pessoa tem que subir lá na balança. Ou seja, através de uma medição. Como é que eu obtenho a pressão arterial aí da pessoa? A partir de uma medição. Enfim. Então, a variável quantitativa contínua, ela é obtida a partir de uma medição. E pode ter aqui, nesse caso, valores quebrados. Por exemplo, a altura. A pessoa pode ter 1,82m. A pessoa pode ter 1,85m. 1,73m. Beleza. Então, aqui pode ter valores quebrados. A resposta será um valor numérico. Só que esse valor numérico, ele pode ser quebrado. Por quê? Ela é obtida a partir de uma medição. Ficou claro isso daí para vocês? Das variáveis quantitativas, passamos para a variável qualitativa. Legal? Passamos para a variável qualitativa. Só que a variável qualitativa, ela também, ela se divide em duas. Tem a qualitativa ordinal e tem a qualitativa nominal. Qualitativa ordinal, ela dá uma ideia de hierarquia, né? De ordenação. Olha aqui, ó. Existe uma ordenação na categoria. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Estágio de uma doença. Estágio de uma doença. A resposta não é um valor numérico. Pô, se a resposta não é um valor numérico, pô, essa variável é qualitativa. Primeira coisa, estágio de uma doença, né? A resposta não é um valor numérico. Bom, já tem que estar na cabeça. Pô, isso é uma variável qualitativa. Só que é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Existe uma hierarquia. Pô, estágio de uma doença. Olha aí. Pode ser inicial, intermediário ou terminal. Está lá a variável classe social. Classe social. Primeira coisa, pô, a resposta não é um valor numérico. Pô, se a resposta não é um valor numérico, pô, é uma variável qualitativa. Beleza. Qualitativa ordinal ou nominal. Pô, marca um ordinal, porque existe uma ordem, né? Existe uma hierarquia na categoria. A classe social A, B, C, D e assim sucessivamente. Ficou clara a ideia da qualitativa ordinal? Agora, o aluno tem que lembrar do seguinte. Tem a qualitativa ordinal e tem a qualitativa nominal. Na nominal, não existe essa ordenação dentro da categoria. Por exemplo, na pesquisa, tipo de sexo. Tipo de sexo. Você vai responder aí um número? Não, a resposta não é um número, não é um valor numérico. O que você vai responder? Pô, masculino e feminino. Um outro exemplo, né? É... Cor dos olhos. Cor dos olhos. A resposta não é um número. Pô, beleza. A resposta não é um número. Então, a variável é qualitativa. Bom, é qualitativa ordinal ou nominal? Nominal. Por quê? Não tem ali uma ordenação dentro da categoria, dentro do grupo. Qual é a resposta? Cor dos olhos. Pode ser preto, azul, verde, castanho, enfim. Legal? Ficou bem claro? Resumindo a parada. Está aqui, ó. Olha o resumindo. Quantitativa. Para a variável ser quantitativa, a resposta tem que ser um valor numérico. Ou seja, tem que ser um número. Para ser uma variável qualitativa, né? A resposta não pode ser um número. Legal? Beleza? Então, quantitativa. Quantitativa. A resposta é o quê, pessoal? A resposta é o quê? Caramba, deu um chabum aqui no negócio. É a guerra aqui com o computador. Quase que eu saio aqui do ar. Então, quantitativa. A resposta é um valor numérico. Qualitativa. A resposta não pode ser um valor numérico. Quantitativa. Pode ser discreta ou contínua. Variável quantitativa discreta. Ela é obtida a partir de uma contagem. Então, só faz sentido aqui valores inteiros, né? Número de celulares, né? Número de carros, número de cadeiras quebradas em uma escola, né? Ou seja, são números inteiros, né? São obtidos a partir de uma contagem. Variável quantitativa contínua. Elas são obtidas a partir de uma medição. Aí, eu coloquei lá os exemplos, né? Temperatura. Preciso de um aparelho para medir. O peso. Preciso de um aparelho para medir. Pressão arterial. Preciso de um aparelho para medir. Então, é uma variável quantitativa contínua. Ou seja, na contínua, pode ter valores o quê? Decimais. Valores quebrados. Valores quebrados. Agora, na qualitativa, a resposta não é um número. E sim uma palavra, né? Quando você faz uma pesquisa com variáveis qualitativas, a resposta não é um número. E sim uma palavra. E essa variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Ordinal vem de ordem, né? Existe ali uma hierarquia. E nominal, né? Não tem. E hierarquia. Não existe, né? Não tem essa necessidade de ordenar a categoria. Ordinal. Classe. Classe social. A, B e C. Ou seja, tem uma ordem na categoria. Nominal. Sexo. Masculino e feminino. Não precisa ali. Não existe ali uma ordenação na categoria. Legal? Então, pessoal, tá aqui o esqueminha. O que a gente vai fazer agora? Tudo lindo, ó. Vamos aplicar. Aqui é assim. Matemática pra passar é assim. A gente troca uma ideia e já aplica. Como isso pode ser cobrado em prova. Vamos lá. Treino duro. Jogo fácil. Olha aqui, ó. Indique em cada um dos casos abaixo se a variável é quantitativa discreta, representada pela letra D, quantitativa contínua, representada pela letra C, ou quantitativa original, representada pela letra O, ou qualitativa nominal, representada pela letra N. Qualitativa original ou qualitativa nominal. Vamos lá. Primeiro item. Número de livros de uma biblioteca. Vamos lá. Primeira coisa. A resposta que a pessoa vai te dar é um valor numérico? Sim. A quantidade de livros de uma biblioteca. Pode ter 20, 100, 200. É um valor numérico. Se é um valor numérico, a variável é quantitativa. A variável é quantitativa. Beleza. Agora, é a quantitativa discreta ou quantínua? Pô, com certeza é a discreta. Com certeza é a discreta. Por quê? Porque a quantidade de livros, ela é obtida a partir de uma contagem. O cara vai entrar lá na biblioteca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim sucessivamente. Ou seja, esses valores foram obtidos a partir de uma contagem. Se foram obtidos a partir de uma contagem, a variável é quantitativa discreta. Então, seria a letra D. Não é isso? Vamos lá. Cor dos olhos de uma pessoa. Bom, cor dos olhos de uma pessoa. A resposta vai ser um valor numérico? Não. A resposta não é um valor numérico. Bom, se não é um valor numérico, a resposta vai ser uma palavra. Não é um valor numérico. Então, a variável aqui, eu já sei que ela é qualitativa. Legal. Qualitativa. Ordinal ou nominal? Pô, com certeza é nominal. Por que, Marcão, é nominal? Por que que é nominal? Deixa eu abreviar aqui. Porque não existe uma ordenação dentro da categoria. Cor dos olhos. Qual vai ser a resposta? Preto. Azul. Verde. Isso aqui não representa uma ordenação. Eu não preciso ordenar isso. Isso aqui não representa uma hierarquia. Então, a resposta vai ser essa. Preto. A palavra. Preto. Azul. Verde. Então, essas respostas, elas não precisam estar ordenadas. Não existe ali uma ordenação dentro da categoria. Então, é uma variável qualitativa. O que? Nominal. Qual é a letra que representa a qualitativa nominal? É a letra N. Legal. Agora, vamos lá. Vamos ver se você aprendeu, se você está entendendo a aula. Deixa eu até voltar para cá. A altura dos alunos de uma classe. Coloca aí no bate-papo. Qual é a classificação dessa variável? Vamos ver se você está entendendo a aula. altura dos alunos de uma classe. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Preciso ver se você está entendendo a altura dos alunos de uma classe. Primeira coisa. A resposta é um número? A resposta é um valor numérico? Sim. Um metro e oitenta e um, um metro e oitenta e dois, um metro e setenta, a resposta é um valor numérico. Então, se é um valor numérico, essa variável é quantitativa. Agora, é a quantitativa discreta ou contínua? Pô, Marcão, com certeza ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque a altura dos alunos será obtida a partir de uma medição. Então, se eu vou medir, ela é contínua. Tá legal? Qual é a letrinha que representa a variável quantitativa contínua? É a letra C. E a última. Nível de escolaridade. Já coloca aí. Qual é a classificação dessa variável? Nível de escolaridade. Coloca aí no bate-papo pra mim. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar. Pô, nível de escolaridade. Você foi fazer o levantamento. Por que a pessoa vai te responder? A resposta vai ser um valor numérico? Não. O que a pessoa vai responder? Pô, nível superior, nível médio, nível fundamental, fundamental incompleto. Então, a resposta é uma palavra. Se a resposta é uma palavra, a variável com certeza é qualitativa. Agora, qualitativa ordinal ou nominal? Ordinal. Porque agora tem uma ordem. Existe uma ordem na categoria. Nível fundamental, nível médio e nível o quê? Superior. Existe agora, existe agora uma ordenação dentro da categoria. Existe uma ordenação, existe uma hierarquia dentro da categoria. Nível superior. Pô, você tem que ter o nível fundamental e o nível médio. Então, tem aí uma hierarquia. Tem uma ordenação dentro da categoria. Então, aqui é uma variável qualitativa ordinal. Lindo. Lindo demais. Qual é a letrinha aí que a gente vai colocar aqui? A letra O. Beleza. Tá vendo? Como estatística não é difícil, se você seguir o método, você vai atingir resultados nunca imagináveis. Basta você seguir o método MPP. E aproveite, porque hoje é dia de Black Friday. Daqui a pouco eu já vou falar sobre a Black para vocês. 40% de desconto em qualquer curso do Matemática para passar. Agora você realmente tem aquela mega oportunidade de mudar a história da sua vida. Vamos fazer aí esse finalzinho de 2020 e 2021. Cara, diferente. Vamos estudar e vamos conseguir aí a tão sonhada vaga. Para mostrar para vocês, pessoal, já vamos chegar aqui nas questões de prova. Mas antes disso, toda aula, eu preciso mostrar para vocês o que o método vem fazendo aí na vida dos nossos alunos. Como a transformação, ela é possível. E isso pode acontecer com você. Basta você acreditar. Beleza? Olha aqui o depoimento do nosso aluno Flávio. Quero deixar aqui meus agradecimentos a essa dupla de gênios da matemática. Que com muito amor, não só ensinam, mas sim dá um show se tratando de números. Por muitos anos, prestei concursos e não acertava nem o mínimo de matemática. Até o dia de conhecer o MPP, que não só ajudou nas minhas aprovações, como também mudou meu modo de raciocínio e de falar de matemática. Hoje sou policial penal do estado de São Paulo e continuo estudando com o método MPP para que, em breve, eu possa me tornar um policial rodoviário federal, em nome de Deus. Flávio Marques. Então, pessoal, é o degrau. Primeiro o cara chega aqui perdidão, assiste aqui umas aulas no YouTube. Depois ele começa a estudar as aulas específicas para o concurso dele. É a escada do aluno. Depois das aulas específicas, ele dá o próximo passo, que é comprar o curso. Porque ele entende que as aulas do YouTube ajudam. Elas ajudam. Só que ele precisa de algo a mais. E esse algo a mais, ele vai encontrar lá no nosso curso do matemática para passar. Então, é uma evolução. E quando o cara passa para o primeiro concurso, ele não para mais de estudar. Ele já pensa em algo maior, que é o caso do Flávio. Ele passou policial penal, o SAP, e ele já está agora olhando para onde? Cara, já estou aqui. Então, pô, cheguei aqui, eu posso chegar lá. Tudo depende de quê? De mim. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu quero essa evolução? Então, ele compra mais uma briga. E, cara, tenho certeza que muito em breve, ele vai estar dando o depoimento dele aqui de aprovado na PRF. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Falei aqui com vocês do depoimento. Vamos agora para as questões de prova. Olha aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira questãozinha. Trata-se da estatística que tem as atribuições de obtenção, organização, redução e representação de dados estatísticos, bem como a obtenção de algumas informações que auxiliam na descrição de um fenômeno observado. Esta estatística é denominada, pessoal, com certeza, estatística descritiva. O que eu falei para vocês? Que a estatística, ela se divide em duas partes. Temos a estatística do D e a estatística do I. Estatística do D é a estatística descritiva. O que ela faz? Ela coleta, organiza e apresenta. Que é exatamente o que ele colocou aqui com outras palavras. Obtenção, organização, redução e representação. Então, essas atribuições que ele falou aí no texto, são as atribuições da estatística o quê? Descritiva. Descritiva. Legal? O que a estatística inferencial faz, pessoal? Ela analisa, interpreta. Para o quê? Para uma tomada de decisão. Legal? Então, aí, essa é a definição de estatística descritiva. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Próxima questão. Os dados de um determinado estudo representam muitas variáveis para cada uma das pessoas que se submetem ao estudo. Legal. Agora vem a pergunta. IPC, importante pra caramba. Uma variável considerada qualitativa é a seguinte. Vamos lá. Para ser qualitativa, a resposta não pode ser um número. A resposta tem que ser uma palavra. Primeira coisa. A resposta não pode ser um número. Idade da pessoa. A resposta é um número? Sim. A resposta é um valor numérico, é um número. Idade, 10 anos, 20, 30. Cara, se a resposta é um número, a variável é a quantitativa. Então, tá fora. Altura de uma pessoa. Vamos combinar? Você vai responder sim ou não? Aí no bate-papo. Altura de uma pessoa. A resposta é um número? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Olha como é fácil. Altura de uma pessoa. Você está fazendo um levantamento. E que a pessoa vai falar? Um metro e oitenta. Um metro e oitenta e dois. Um metro e setenta. E aí? A resposta é um número? Sim. Se a resposta é um número, essa variável é a quantitativa. Então, tá fora. Olha que é a qualitativa. Sexo. A resposta é um número? Não. A resposta não é um número. A resposta não é um número. O que você vai responder? É tipo de sexo. Masculino ou o quê? Feminino. Então, se a resposta é uma palavra, se a resposta não é um valor numérico, a variável é qualitativa. Então, a nossa resposta é a letra C, desse churrascão da aprovação. E peso? Com certeza, a resposta é um valor numérico. Não é isso? Então, a variável ali é quantitativa. Então, ratificando, gabarito letra C. Próxima questão, pessoal. Vamos lá. Os alunos da sexta série de um colégio foram pesquisados em seguintes diferentes objetos de estudo. Aí está aqui os objetos. Sexo, idade, cor dos olhos, disciplina favorita e estatura. Desses cinco objetos, são variáveis qualitativas. Então, vamos lá. Sexo. Sexo. É uma variável qualitativa? Sim. Por que é uma variável qualitativa? Porque a resposta não é um valor numérico. Não é um valor numérico. Sexo. O que a pessoa vai responder? Feminino ou masculino. É uma palavra. Então, ela é qualitativa. Idade. Idade. É qualitativa? Não. Porque a resposta é um número. Cor dos olhos é qualitativa? Cor dos olhos, a resposta é um valor numérico? Não. Não é um valor numérico. O que a pessoa vai responder? Cor dos olhos. Preto. Azul. Verde. Ou seja, se a resposta não é um valor numérico, a variável é o quê? Qualitativa. Disciplina favorita. E aí? Vamos lá. Vamos ver se você está entendendo. Disciplina favorita. Estou lá no colégio. Disciplina favorita. Essa é a pergunta. A resposta é um valor numérico? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Disciplina favorita. O que você iria responder? A resposta é um valor numérico? Você vai responder 10, 20, 30? Não. O que você vai responder? Português, matemática, história, geografia. Ou seja, a resposta não é um valor numérico. Se a resposta não é um valor numérico, essa variável é o quê? Qualitativa. E o quinto objeto de estudo é a estatura. Vamos lá. Qual é a estatura do aluno? A resposta que ele vai te dar é um valor numérico? Sim. A estatura é a altura. Sim. Ele vai te dar a resposta como um valor numérico. Se é um valor numérico, não é qualitativa. Então, quantas variáveis são qualitativas? Três. Apenas três. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal, né? Isso cai em prova, Marcão? Cai. Cai em prova. Os conceitos iniciais, eles caem em prova e a galera erra direto isso daí. Porque não estuda. A galera já parte logo pro cálculo, pra conta. E esquece dessa parte teórica. Legal? Pessoal, chegou o momento da gente trocar uma ideia sobre a Black Friday MPP. Chegou. Vou ter a mão até na cabeça. Chegou aquele momento de você estudar com a gente. Tá aqui uma grande oportunidade pra você estudar com a gente. 40% de desconto em todos os cursos do site. Tá legal? Em todos os cursos que estão lá no site, você tem 40% de desconto. Basta você usar o cupom MPP40. Tá? Tem que colocar esse cupom. Na hora que você for efetuar a compra, coloca lá, ó. MPP40. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, o Júnior vai deixar aí o WhatsApp dele e você entra em contato. É só você entrar em contato com ele. Pô, tô com dúvida. Tô perdidão aqui, Marcão. Cara, entre em contato com o Júnior. Que ele, com certeza, vai te auxiliar. Tá? É só você digitar MPP40. Pô, Marcão, vou comprar o curso da Polícia Civil Pará. Vá lá. Use o cupom que você vai ter 40% de desconto. Marcão, é só pra Polícia Civil Pará? Não. É pra qualquer curso que esteja lá no site. Aproveite porque só vai até hoje. às 23h59. 23h59. Acabou o milho, acabou a pipoca. Fechou, acabou. A gente vai tirar o cupom do A. E você não vai conseguir comprar. Então, até hoje, aproveitem. Aproveite aí essa promoção. Porque vamos fazer um 2021 diferente. Vamos juntos conseguir aí a tão sonhada vaga. Legal? Falei aqui da Black Friday. Agora é com vocês. Vamos lá. Voltamos aqui para mais um exercício. Tem mais questões aqui para a gente. Vamos lá. Em estatística, podemos classificar uma variável em quantitativa contínua ou discreta. E em qualitativa nominal ou ordinal. As variáveis cadeiras defeituosas de uma escola, altura dos alunos de uma classe e o nível de escolaridade são classificados respectivamente. Então, vamos lá. Cadeiras defeituosas. A resposta é um valor numérico? Sim. Né? Então, a variável é a quantitativa. Só que esse valor numérico, ele foi obtido através de uma contagem, né? Como é que o cara contabilizou aquilo ali? As cadeiras defeituosas. Fazendo uma contagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mosquitinho safado. Vamos lá. Então, é a quantitativa. Só que é a quantitativa o quê? Discreta. Porque ela foi obtida a partir de uma contagem. Legal. Agora, vamos lá. Altura. Agora, eu estou aqui na altura. Altura, ela é quantitativa. Por quê? A resposta vai ser um valor numérico. Só que ela é quantitativa o quê? Contínua. Por que que ela é contínua? Porque ela foi obtida a partir de uma medição. Para saber a altura, teve ali uma medição. Legal. E, por fim, o nível de escolaridade. Pô, se eu pergunto o nível de escolaridade, da pessoa, a resposta não é um número. O que que ela vai me responder? Pô, nível superior, nível médio, nível fundamental. Ou seja, a resposta é uma palavra. Então, essa variável, ela é qualitativa. Só que ela é qualitativa ordinal. Porque tem uma ordenação na categoria, né? Como é que você visualiza isso? Nível fundamental, nível médio, nível superior. Legal. Então, olhando aqui as opções, qual seria a correta? Vamos lá. Letra A, quantitativa discreta. Ok. Letra B, quantitativa contínua. Ok. E a terceira, qualitativa ordinal. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Então, o nosso gabarito aí é letra A. Passamos para a próxima questão. Olha aí. Uma empresa decidiu realizar uma pesquisa para obter informações sobre os seus funcionários. As informações solicitadas foram estado civil, grau de instrução, número de filhos e idade. Com relação à classificação dos dados, enquanto as variáveis de pesquisa, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Estado civil. Estado civil. A resposta é um valor numérico? Não. O que o cara vai responder? Pô, solteiro, casado. Então, se a resposta não é um valor numérico, estamos diante de uma variável qualitativa. Segunda, grau de instrução. Já sabemos que é qualitativo. Qual é a resposta do cara? Por nível superior, nível médio. Número de filhos. Número de filhos. Opa! A resposta é um valor numérico. Se a resposta é um valor numérico, essa variável é quantitativa. Idade. Pô, lindo. Idade é um valor numérico. Então, a variável aqui é quantitativa. Então, vamos lá. Já classificamos aqui. Agora, vamos analisar as opções. Letra A. As variáveis 1 e 2 são quantitativas? Não. Letra B. As variáveis 3 e 4 são qualitativas? Não. Letra C. A variável 1 é qualitativa, enquanto a 4 é quantitativa? Sim. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marca, eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Essa aulinha era para ser feita, né? Ela deveria ser feita ontem. Só que tivemos aqui um contratempo. Estão fazendo uma obra aqui, meio doida no prédio. E não deu para a gente gravar essa aula. Então, colocamos a aulinha hoje aqui para vocês. E aproveitem, pessoal. Tá? Aproveitem aí a Black Friday, se você está estudando para esse concurso. Né? Temos aqui para vocês um curso de raciocínio lógico e um curso de estatística. O preço está mega acessível. Você está levando dois cursos, praticamente, com um valor de um só. Então, está aí uma grande oportunidade para você detonar na PC Pará. E esse curso está com dois bônus. Ficou interessado? Cara, coloca lá o cupom MPP40. É só hoje a nossa Black Friday. Tá legal? A Black Friday é somente hoje. Então, se você está interessado em algum curso, use o cupom e vem estudar com a gente. Legal? Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram para a gente bater um papo. Será um prazer conversar com você. E, finalmente, está aqui a nossa mensagem. Olha aí. A nossa maior fraqueza está em desistir. Não desista, insista e persista. Legal? Espero de coração que você tenha gostado da aula. Enche isso aí de comentários, porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais comentários tem o vídeo, mais relevância o YouTube vai dando para esse conteúdo. E, assim, a gente pode ajudar mais pessoas. Antes de qualquer coisa, colocamos na frente as pessoas. Então, dá o like, comenta o vídeo sobre a aula, o que você achou. Se você tem alguma crítica, que seja uma crítica construtiva, vamos analisar e vamos tentar mudar, sempre pensando em vocês. Legal? Um forte abraço. Muito obrigado pela presença de vocês em matemática. O que? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.